Fala aí! Seja bem-vindo ao canal e vamos para mais uma atualização desse desafio de fazer um jogo em uma semana. Bom, hoje foi um dia muito corrido, mas eu ainda consegui tentar adiantar alguma coisa. E tô gravando esse vídeo no dia da produção mesmo, no finalzinho do dia, né? Mas só pra tentar colocar isso como uma meta de todo dia, apostando o progresso do jogo. Porque isso é bom que meio que eu faço um diário de como foi desenvolvido o jogo em tempo real. Isso aí será interessante. Então, sem mais enrolações, vamos lá pra ver o que eu consegui fazer hoje. Então, galera, hoje eu fiz o primeiro inimigo do jogo. Esse bonitão aqui, que é um... É como se fosse uma mistura de esqueleto com carcaça humana. Só que mais pro lado do sobrenatural. Como se fosse um morto-vivo muito forte ainda, né? Não tá aquele morto-vivo meio magrinho, meio... Como a gente vê em Walking Dead, essas coisas assim. É mais um morto-vivo bem tanque, né? E ele vai ser um inimigo que vai ser lento, porém difícil de matar. É bem de estrutura de inimigos grandes, assim, geralmente em jogos. São inimigos mais lentos, mas porém tem muita vida. Então, pra matar ele vai ter que dar tiro pra cacete. E esse foi o esquete que eu comecei. A ideia, né? De fazer ele assim, com uma corrente no peito. É, dá essa emoção de tacar caça ali. E saindo aqui o osso do peixe, o peixe ficou se pegando só a caveira da cabeça. Ela é meio que uma criatura que foi montada. E não foi... Nasceu, assim, das profundezas. Ela meio que foi um... Alguém fez isso com ela, entendeu? Essa é a ideia que eu quero passar. E esse foi o rascunho, né? E desse rascunho eu evoluí pra linha. Que já, como eu comentei no outro vídeo, eu costumo começar pelo rascunho pra ter o traço bem solto e desenvolver a melhor ideia. E depois eu passo o rascunho e faço a linha dele. Já fazendo algo mais final. E consegui limpar ele totalmente e separar por partes. Que a parte mais trabalhosa do desenho pra esse estilo de jogo que eu tô fazendo é você pegar e separar os elementos dele que vão ser animados. Isso é bem... Não é difícil. É mais trabalhoso do que as outras animações que eu tava fazendo até então. Só que aqui eu já consegui definir a cor dele, como vai ser no jogo, né? E alguns elementos que dizem que ele é... Tem algo a mais ali, né? Que é sobrenatural. Por exemplo, esses traços verdes aqui. Faz cicatriz e essa língua dele verde. Essa corrente passando aqui por debaixo dele. Então tem todo esse aspecto grotesco meio sobrenatural, né? Aqui foram as partes divididas. Porque na animação eu vou pegar a individual e vou colar o problema, igual eu fiz a outra vez. E fiz mais uma prévia de como será mais ou menos ele no jogo com o personagem. Estão vendo aqui agora. Eu coloquei um cenário verde pra dar um contraste melhor com o inimigo para com o player e vice-versa. E esses elementos do cenário não são finais nenhum dele. Só pra ter um mood mais ou menos de como vai ser o jogo. Porque por assim, vendo assim de longe principalmente, Já dá pra entender que vai se passar em um ambiente um pouco escuro. Isso que eu queria ter essa noção, né? No gameplay vai se passar em um ambiente um pouco escuro. E tem mais um inimigo sem ser esse. Vou fazer dois inimigos pra esse jogo. Se der, eu faço mais um. Mais a meta é fazer dois. E depois da animação dos inimigos vai ser o gameplay. Vai ser a parte onde eu vou jogar a Akin, começar a montar, como vai funcionar o jogo. Mas é isso aí pra hoje. Foi um devlog curtinho aqui desse projeto. E até a próxima. Se inscreva no canal, não se esqueça e compartilhe com o amigo. Valeu, abração. Tamo junto.